A nova empresa irá administrar 1.270 quilômetros de rodovias, passando por mais de 60 cidades paulistas. É o maior contrato deste tipo do país e pretende investir 14 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Entre as ações está a duplicação de 357 quilômetros de malha viária até 2027. A estimativa é de 7 mil empregos diretos e indiretos já nos dois primeiros anos. Um desafio neste período de pandemia. Tivemos que modelar todo o nosso treinamento através de live, através de programas educativos à distância, respeitando principalmente as condicionantes dadas pelo Ministério da Saúde, distanciamento, treinamentos simultâneos em vários pontos destruídos ao longo do nosso trecho. O governo do estado iniciou também um grande projeto da rediscussão da matriz logística do estado de São Paulo. O estado mudou, a pandemia também trouxe grandes mudanças e um realinhamento das plantas produtivas do estado e um aumento da capacidade do estado em discutir também os corredores logísticos. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa pela internet e uma das novidades está em relação a um sistema inédito de segurança no trânsito, que atuará nas 12 rodovias de abrangência. A cada 20 metros, 60 atributos da rodovia para colocar sobre quatro focos, pedestre, ciclista, caminhão e veículo de passeio. Quais são as condições pouco seguras nesse segmento de 20 metros e assim para 1.200 quilômetros? Uma das principais mudanças que começa a valer já nesta semana é no valor cobrado nos pedágios. O novo método considera uma tarifa 23% menor do que é praticado atualmente. Só para se ter uma ideia, nesta praça que fica em Rio Claro, o preço irá reduzir de R$ 9,00 para R$ 8,20 já com o início da concessão. São cinco pontos de tarifa já construídos e outros 16 deverão entrar em operação. Segundo a empresa Eixo SP, a queda na arrecadação pelo isolamento social não deve afetar o planejamento. Estão previstas cobranças diferentes àqueles que utilizam determinados trechos com maior frequência. Quando se tiver usuário passando pelas pistas automáticas, além disso, aplica-se um desconto de 5%, chegando a uma tarifa de R$ 7,79 contra uma tarifa atual de R$ 9,00.